Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje, gurizada, eu separei aqui algumas concepts que eu queria mostrar para vocês Pra quem não sabe o que são concepts, são basicamente conceitos aí, ideias né Que o pessoal da comunidade crê para dar de inspiração a Epic Games, quem sabe trazer no futuro do Fortnite Battle Royale Bom, começando aqui com uma concept que eu achei bem interessante Que na verdade é uma concept de skin, uma ideia de skin do usuário chamado Gumby Freedom Tits, sei lá Enfim, o nome dessa skin seria Team Taco né Que é basicamente uma skin inspirada na loja de tacos que a gente tem aí espalhado pelo mapa Vocês estão ligados que existem skins aí, digamos que são heróis de alguns locais do mapa Como por exemplo, o cabeça de tomate, tem também um hamburgão lá do bosque gorduroso Então esse usuário criou a skin do taco né, que seria baseado naquelas paradas de taco que tem também espalhadas pelo mapa E manos, tipo assim, essa skin eu já mostrei para vocês em um vídeo de concept de skins Porém não era exatamente essa concept aqui Essa aqui eu achei bem mais interessante, bem mais detalhada A skin ficou até que, digamos que num design bem bacana Eu não sou muito fã de skins assim como cabeça de tomate ou hamburgão né Então eu não gostei tanto assim dessa skin Mas eu sei que é gosto é gosto, muita gente gosta desse tipo de skin Então eu queria saber a opinião de vocês Além disso ele também fez a picareta né, que teria uma pimentinha ali E também fez o chapéu, que é um sombreiro Só que eu não sei como é que ele vai usar Não, acho que é mochila, é mochila né, como eu sou burro É mochila na verdade, que o sombreiro ele usa nas costas né Por isso que está também ali do lado Então não tem chapéu né, porque como eu pensei Tipo, como é que vai ter chapéu se a skin tem um taco na cabeça Tá ligado? Enfim, essa skin aí eu achei bem Os detalhes eu gostei né, pra falar a verdade Ali vocês podem ver na cintura está escrito tacos né Que é exatamente aquela parada que está escrito no restaurante de tacos Que tem espalhado pelo mapa então Um detalhe bem interessante E ele só colocou basicamente o nome da skin Ele não colocou o nome da mochila Nem o nome da picareta E nem a raridade do conjunto né Se é épico, lendário ou raro né Enfim, provavelmente essa skin seria no mínimo épica né Porque geralmente skins que tem mochila E são um pouco diferenciadas Tem picareta também São épicas ou lendárias Outra ideia que eu achei muito, muito interessante É de um usuário chamado Chemical Postman Que é o seguinte manos A ideia dele é de um Insta Revive Vocês podem ver que ele fez até o desenho de como seria esse item Ele basicamente pegou o portátil né O fortátil na verdade Colocou ali alguns detalhes de Magic e tudo mais E o nome já diz o que seria esse item Insta Revive Está escrito o seguinte na descrição Que você joga o item em um jogador que está caído No seu aliado né Que está caído no chão E está nocauteado Para reviver ele imediatamente Porém ele funciona como o Slurp Juice Ele vai te dar 1 de vida a cada meio segundo Ou seja, 2 de vida por segundo Até que ele pare em 15 de vida Ou seja, você vai jogar o item no seu amigo né Que está caindo no chão Ele vai começar a recuperar a vida 2 de vida por segundo E ele vai parar em 15 de vida Então ele não vai ganhar mais do que 15 de vida Usando esse item E esse item terá um raio de um Tile Diz ali em inglês Tile no caso seria mais ou menos Um chão né Que você coloca usando a construção Então você não precisa necessariamente Atingir onde está o seu amigo Não precisa jogar exatamente onde está o seu amigo Para o item funcionar Você pode jogar um pouco do lado né Numa distância de um Tile né Como está escrito aí Um pouco longe dele Que vai pegar no impacto também Ok Você não precisa ter uma mira super calibrada E ele colocou que será um item da raridade lendária né Só que ele não disse quantos você consegue achar Tipo se você achar um por vez Se é um item lendário Provavelmente será um item que você encontra Um de cada vez E você só carrega um na sua mochila O que eu acho pouco Para falar a verdade Carregar um só em Star Revive na mochila Acho que é meio desnecessário Poderia ser um item da raridade épica né Por exemplo carregar uns dois ou três aí na sua mochila Será bem bacana já O pessoal gostou bastante dessa ideia Colocou que é uma ideia muito interessante O item bem da hora Porém que não gostaria de ver no jogo Vi que muita gente comentou isso Que achou o item bem bacana Mas que não gostaria de ter no jogo E tem um fato né Que deixou esse item um pouco inútil Que é no modo solo né No modo solo você não ia usar esse item Para basicamente nada Já que você só usaria ele para reviver Seus amigos que estão nocauteados E instantaneamente Então talvez por esse motivo Esse item jamais poderia chegar no jogo né Por não ter utilidade nenhuma no modo solo Mas a ideia eu realmente achei bem interessante E será que eles colocarão o item Somente no modo dupla ou esquadrão? Eu acho que isso não tem muito a ver né Mas o item eu achei bem legal Por isso eu queria compartilhar aqui com vocês Essa ideia que eu achei bem interessante Aqui do usuário Chemical Postman Mas enfim né É bem difícil que esse item realmente Venha ao jogo Outra ideia que o pessoal está comentando bastante Ali no Reddit é sobre tela de carregamento animadas É o seguinte mano Ontem teve o lançamento aí da skin Da Dark Bomber Ela ainda se encontra na loja né Na verdade E mano a Epic Games publicou no Twitter do Fortnite A seguinte imagem Onde tem a Dark Bomber junto com A Jaqueta Estelar lá no fundo E tem uma animação nessa imagem né Tem ali o cubinho mexendo Lá no fundo também Na picareta da Jaqueta Estelar está tendo um efeito E também na picareta da Dark Bomber né Tem um efeito E o pessoal acabou gostando muito dessa imagem E muita gente está pedindo Que a Epic Games coloque no jogo Como uma tela de carregamento E assim o pessoal está comentando muito Sobre telas de carregamento animadas Isso já foi falado um bom tempo atrás né Sobre essa ideia de tela de carregamento animada Mas o pessoal não deu muita bola E ontem né Que eles publicaram isso no Twitter Talvez seja até um indício né Que possa chegar em breve aí no jogo Uma tela de carregamento animada Ou novas telas de carregamento animadas Para o pessoal que não dá muita bola né Para essas telas aí Que jogam né Não faz muita diferença Mas eu sei que muita gente aí Que gosta de fazer certas ilustrações Que dá muita bola para o visual do jogo Vai gostar de ter uma tela de carregamento animada Eu sei que não é muita coisa Mas eu queria compartilhar Essa parada aqui com vocês E seguindo aqui adiante Tem uma concept Que eu acho que é muito muito interessante É uma concept De um item novo no jogo O item no caso Seria uma serra elétrica Como dá para ver na imagem né Ela não é tão bonita assim Obviamente ele tirou do Google Essa imagem provavelmente Mas o design da arma né Não importa muito E sim as características dela Como dá para ver na foto Ele colocou no caso O fundo douradinho né Indicando que seria um item lendário E seria encontrado em baús Em drops Coisas assim E ele colocou o seguinte na descrição Essa serra elétrica Faria você coletar itens mais rápido E também destruir construções inimigas E ela teria uma animação Antes de começar a sua ação né No caso como se fosse a minigun Que tem aquele tempinho Antes de começar a atirar né Acho que vocês entenderam E ela também faz um som muito alto Então o pessoal Que poderia estar a uma certa distância De você Iria te escutar E bom Os comentários dessa concept É basicamente Falando que essa arma É muito apelona né E realmente É um pouco apelona né Faz você pegar itens mais rápido Material mais rápido E também destruir construções inimigas Mas o que me chamou muito a atenção Nessa concept Foi pelo fato dele ter colocado um item Que colete material mais rápido E essa é uma ideia Que eu não tinha visto antes Eu já fiz vários vídeos de concepts E até hoje Eu nunca encontrei uma Que fale de um item novo Que faça você coletar material mais rápido E essa pra falar a verdade É uma ideia que eu achei muito Muito da hora Imagina um item aí no jogo Um item lendário né Que faça você coletar o dobro de material Tá ligado Como se fosse uma picareta ultra rápida Bom Essa ideia pode ser que não agrade muita gente Mas eu achei muito Muito da hora mano Tipo Pelo fato da Serra Elétrica Destruir construções inimigas Eu não gostei tanto assim Realmente faz o item ser um pouco diferenciado Mas coletar material mais rápido Eu achei bem interessante E seria um item lendário Que você carregaria na sua mochila Então né Teria esse ponto negativo também Você iria deixar no lugar de uma arma Um item que você só coleta material mais rápido Mas poderia existir no futuro do jogo Um item que pode não ser Serra Elétrica né Um item diferente Que faça você coletar material mais rápido Em um certo tempo Por exemplo Ah coletei esse item aqui Ele me permite coletar o dobro de material Por sei lá Um minuto Tá ligado Coisa assim Sei lá Eu achei interessante essa ideia Porque até hoje Não tivemos nada relacionado né Com coleta de material mais rápido O que eu acho uma coisa bem interessante Pra falar a verdade E eu também queria saber a opinião de vocês né Se vocês acharam legal ter aí Um item no jogo no futuro Que pode coletar material mais rápido O pessoal aí que não usa muito material Não vê muita utilidade nesse item Mas pro pessoal que tipo Tá 100% farmando no jogo aí Tenho certeza que esse item Seria bem útil E a última concept Que eu separei aqui no vídeo de hoje É uma ideia na verdade Que eu não achei tão tão da hora assim Mas tem muita gente falando sobre isso Que é do usuário chamado KitKat395 A ideia dele é basicamente Você conseguir colocar Outras skins padrões do jogo Na skin da lhaminha Que é uma skin do passe de batalha Dessa temporada Que tem lá aquela skin padrão né E tudo mais Que tá com a lhama na cintura A ideia dele como dá pra ver É você conseguir escolher Qualquer skin padrão No lugar daquela outra Que já tem na skin ali da lhaminha né Como dá pra ver nessa imagem A montagem dele ficou 10 barra 10 ali Mas enfim Tipo assim Eu não achei essa ideia tão Tipo Muito assim Interessante Pelo fato de que a skin da lhaminha É uma skin Então não tem porque Você conseguir mudar o personagem Sabe Então não seria uma skin Se você consegue mudar o personagem Seria uma mochila da lhaminha né Porque você troca o personagem Só fica a lhama Basicamente Mas muita gente gostou dessa ideia Por isso que eu tô falando aqui no vídeo Se fosse uma skin No caso do passe livre Seria mais interessante né Pro pessoal aí que não tem muita skin né Não consegue comprar V-Bucks E tudo mais Só que muita gente também comentou Que você poderia colocar Outras skins Ao invés de só a skin padrão Na skin da lhaminha Isso eu realmente achei Tipo nada a ver mano Porque como eu disse É uma skin né Tipo É o personagem ali Junto com a lhama Se você tira o personagem Não vira mais uma skin Vira mais sei lá Uma lhama só na sua cintura Sabe Então eu não sei né Sei lá Eu sei que o pessoal comentou Muito positivo a respeito Dessa ideia Mas eu não gostei tanto Porém eu queria saber A opinião de vocês Eu não trago concepts Que eu só acho legal né Eu trago concepts Que eu acho interessantes E o pessoal né Entra em discussão A respeito disso E eu queria saber A opinião de vocês A respeito dessa aqui também Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Falei aqui com umas concepts Que eu achei bem interessantes Lá no Reddit Muitas delas o pessoal da Epic Games Comenta E pode ser que venha Realmente no jogo Eu estou planejando Fazer a parte 2 Do vídeo falando de concepts Que foram adicionadas No jogo Tá Ideias da comunidade Que a Epic Games Digamos que olhou com carinho E colocou no jogo aí Digamos que com total referência Enfim galera Se você gostou do vídeo Deixa seu like Porque não custa nada E me ajuda muito E comente embaixo Qual concept que você gostou bastante Qual você não gostou Qual você acha que poderia ser Bem da hora no jogo E também comente Uma ideia sua né Qual ideia você tem aí De item novo Modo de jogo Coisas que podem chegar Em breve aí No jogo E mande para seu amigo também Para de ficar sabendo aí Das ideias da comunidade Aquele seu amigo Que é bem criativo E tem várias ideias Para o jogo aí Para ele deixar nos comentários Beleza? Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí